Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística. Eu sou Denise da Cigana do Ouro e hoje o tema é um pedido de uma querida seguidora do canal. Ela me pediu para fazer um tema sobre emprego, então o seu pedido foi atendido. Então hoje o tema é sobre emprego. Vamos ver se vai aparecer uma boa oportunidade de emprego na sua vida? Então se concentre para você que está procurando um trabalho, um bom emprego. Vamos ver nas cartas da Cigana do Ouro se vai surgir uma nova oportunidade no seu caminho. Já estou embaralhando. Eu vou abrir um leque, vou tirar três cartas. Uma, duas, três cartas para o primeiro monte representado pela pedra branca. E três cartas. Uma, duas, três para o segundo monte representado pela pedra rosa. Se concentre. Vamos ver nas cartas da Cigana do Ouro qual a mensagem que sairá para você. Eu já tenho aqui o primeiro monte, pedra branca, e o segundo pedra rosa. Qual monte você escolhe para ouvir a mensagem? Se concentre. Vamos ver qual a mensagem que sairá para você. Pedra branca e pedra rosa, ou o número um ou o número dois. Já escolheram? Vamos à mensagem do primeiro monte representado pela pedra branca. Vamos ver qual a mensagem que sairá para você. Saiu a carta número 5, saiu a carta número 13, e saiu a carta número 30, tá? Árvore, criança e lírios. Aqui, com certeza, você terá uma boa oportunidade de trabalho. Vai surgir algo novo, algo que vai trazer um crescimento para você. De repente, vai te trazer um futuro profissional. É uma empresa que vai surgir, tá? É algo que vai te trazer grandes possibilidades. Você terá sucesso, você terá felicidade, você terá um bom entrosamento com as pessoas na empresa. É algo que vai te trazer muita paz e muita tranquilidade. É um trabalho que vai te trazer segurança, tá? Porque a carta da árvore é uma carta que fala sobre algo firme, tá? Então, com certeza, você terá algo que vai te trazer a segurança que tanto você deseja. Então, para você que escolheu o primeiro monte, a mensagem é positiva. Logo, logo, você terá uma nova oportunidade no seu caminho. São cartas maravilhosas, são cartas positivas que vai te trazer felicidade e segurança financeira que tanto você precisa. Agora, vamos à leitura do monte da pedra rosa. Para você que escolheu a pedra rosa, vamos ver a mensagem. Saiu a carta 26, saiu a carta número 12, saiu a carta 31. Essa é a carta dos livros, pássaros e sol. Aqui representa que você terá a oportunidade de um novo trabalho. Com certeza, eu vejo aqui, olha, você se empenhando, colocando currículos. Eu vejo aqui uma contratação, uma papelada aqui. E você fechando um contrato com a empresa. A carta 12 representa as parcerias. Então, com certeza, você terá uma parceria e vai ser algo muito positivo. Porque o sol, ele vem fechando essa jogada aqui, mostrando que esse trabalho será algo, assim, muito bom para a sua vida. Então, com certeza, você terá a grande possibilidade de conseguir um trabalho, tá? Vai ser algo que vai te trazer bastante felicidade. O sol, ele vem fortalecendo, vem iluminando para que você consiga logo esse trabalho. Então, com certeza, você fechará aqui, olha, um contrato. É uma carta positiva. Representa aqui uma papelada. Eu vejo você fechando um contrato. Então, com certeza, você terá aí uma nova possibilidade de trabalho no seu caminho. Então, para você que escolheu a Pedra Rosa, a mensagem foi positiva. A número 1 também, da Pedra Branca, foram cartas maravilhosas, cartas positivas. Então, logo, logo, para você que escolheu o Monte, da Pedra Branca ou da Pedra Rosa, logo, logo, você terá uma nova oportunidade no seu caminho. Meus queridos amigos do canal Estrela Mística, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe. Se inscreva no canal, se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez. Um beijo, meus queridos, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.